Oi, amigos! Estamos indo para o meu primeiro dia de aula. Mentira, era para ter ido ontem, mas eu fiquei dormindo. Sem querer, gente. Não acordei. Mas hoje é o primeiro dia de aula, efetivamente. Queria falar que a gente está se esforçando para ir andando para a faculdade todos os dias. Porque esse é o nosso único exercício que a gente faz. A gente come pra caralho e não faz exercício nenhum. Ai, desculpa, não era para falar a palavra. E aí E aí E aí Pessoal do campus da Praia Vermelha, gente, olha isso aqui, sério, fiquei chocada quando vi, vê se vocês reconhecem, tá vendo, gente, a gente tá tendo aula em primeiro mundo, lugar do primeiro mundo, lá no container da ferro, ó, a saga de achar a sala, a gente não sabe onde é, tá procurando na meia hora já, ele igual pirutou, ai gente, estamos indo pra sala, estamos indo pra associação acadêmica pra perguntar a sala, ai não tem alguém, já ia falar, olha o mico, mas aí não tem ninguém, ferrou gente, não tem aula hoje, e tá tudo fechado, a secretaria, o gabinete de relações internacionais, tudo fechado, não dá pra perguntar pra ninguém, bom, seguimos, a moça do gabinete de relações internacionais já não aguenta a gente, mas eu namoro, amo ela, a gente ainda roubou uma balinha lá, acabou a gente, a primeira aula, foi muito legal, você gostou? sim, muito legal, muito maneiro, eu também amei, foi de políticas públicas e educativas, educativas, ou educativas, 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 foi muito legal, ah, foi muito engraçado, a Júlia, a gente estava na porta, né, pra entrar, aí a Júlia ganhou um livro da professora, aí ela falou assim, é presente, aí ela falou assim, a Júlia, ah tá, obrigada, a gente achou que era tipo, porque a gente estava na porta, era a primeira a entrar, aí a gente tinha ganhado porque não tinha se atrasado, só que aí depois ela pegou de volta, era só pra falar sobre os autores e tal, né, gastando dinheiro com coisas inúteis, a gente já ficou de olho aqui na maquininha da Pringles, que é um euro, e nem tá tão barato, mas ok, é o preço, né? Nossa, que legal, feliz que a gente gosta do mesmo sabor, então é isso, gente, vamos pra casa agora, a gente vai pra casa? Não, vamos passar na associação, galera. Isso é uma das coisas mais legais daqui, eles usam essas roupas, é igualzinho do Harry Potter, né, e geralmente aqui é veterano e tal, não sei direito o que é, por que eles usam, acho que é, parece que lá em Coimbra foi o primeiro uniforme da faculdade, não sei o que, e aí usa até hoje. Acho muito maneiro, muito legal. Tava louca pra achar um pra poder filmar aqui. Então é isso, gente. Beijo e até a próxima. Fala beijo, Julia. Beijo. Ah, eu vou falar pela primeira vez, hein, Julia, vai ser testemunha disso. Se inscrevam no meu canal, curtam e deixem um comentário aqui, gente. Beijo.